E por falar em dengue, 12 cidades do oeste e do noroeste paulista tem risco de surto de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados são do Ministério da Saúde. Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente, tem as informações. Nakato, quantas cidades, quais são as cidades que estão nessa lista aqui na região? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha só, as cidades aqui no oeste paulista são Flórida Paulista, Ouro Verde, Pauliceia, Presidente Bernartes, Rosana e Santa Mercedes. Já na região noroeste estão os municípios de Arassatuba, Adolfo, Ipiguá, Nova Granada, Riolândia e Sales, viu? Esses municípios apresentaram alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, como a gente sabe. Inclusive, a que a gente sempre fala, né? A dengue. O levantamento do Ministério da Saúde fez com que esses municípios acendessem o sinal de alerta, afinal, há risco de surto aí das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Aqui em Presidente Prudente, por exemplo, o município acabou não entrando nessa lista, mas a situação é também de alerta. E a Vigilância Epidemiológica aí faz ações como mutirões de limpeza nos bairros, preocupada já em evitar aí uma epidemia de dengue, como a gente já viveu no passado aqui na cidade, né? Epidemia histórica, inclusive aí, com muitos casos da doença. O recado, nesse caso, é simples, é o que a gente sempre reforça, não é mesmo? É a limpeza dos quintais, evitar deixar água parada, porque se todo mundo fizer sua parte, inclusive o poder público, né? A gente tem aí menos casos da doença e isso que é importante, né? Afinal de contas, a gente diversas vezes vê essas ações aí feitas pela Prefeitura. Em muitos locais ainda são encontrados focos criadouros do mosquito. Casa Grande. O pessoal não pode abaixar a guarda nunca na cara, tem que estar sempre vigilante, sempre atento aí com os criadouros, porque é um mosquito que não dá trégua, pelo contrário, continua bastante vivo e bastante atuante aqui no nosso interior do estado. Obrigado pelas suas informações. Obrigado pelas suas informações.